Nós tivemos várias ações, mas eu acredito que uma que marcou muito é coordenar a frente parlamentar de proteção e bem-estar animal. Muitas lutas nós estamos travando em proteção deles, eles não têm voz e muitas vezes o que acontece? É jogado de lado. Hoje nós temos a possibilidade da ativação de uma lei aprovada em 2017 que garante a delegacia virtual de proteção e bem-estar animal. Então qualquer cidadão hoje pode ir lá no Google, coloca Polícia Civil Santa Catarina e lá tem a delegacia e tu pode fazer de forma anônima uma representação do ato que aconteceu. Isso engrandece muito a causa animal porque a delegacia obrigatoriamente vai ter que analisar se de fato ocorreu maus tratos e se ocorreu passar para a delegacia local para que possa fazer as averiguações necessárias. Esse ano foi diferenciado para mim porque além de vários projetos que a gente iniciou, debateu, alguns já conseguiu aprovar, eu tive que ter uma atuação diferenciada em razão do convite para ser líder do governo. Então isso fez com que eu ficasse mantendo esse relacionamento entre os deputados, a Assembleia Legislativa e o governo do Estado. Então foi uma atuação diferente, de mais diálogo, ao contrário do que é a minha atuação que muitas vezes é mais, como a gente diz, no varejo, no contato com as comunidades, questões de segurança, questões de saúde. Uma das principais ali eu destaco é um conjunto de participação efetiva dentro das comissões a qual faço parte, onde eu tive a oportunidade também de barrar alguns projetos que eu não achei interessante, de fomentar e de apoiar projetos que eu achei muito interessantes para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Foi um ano difícil para todos nós, um ano de bastante trabalho, eu tenho esse entendimento. Para mim foi um ano bastante produtivo, mas também um ano que foi amargurado com algumas coisas que não estavam dentro do nosso plano, como conservadores, como pessoas de direita que somos.